Vem chegando o Júnior Ruiz da Rígula RGT, o primeiro Pedro Guilherme, está o carinhão E o primeiro Pedro Guilherme, está o carinhão E o primeiro Pedro Guilherme, está o carinhão E o segundo Pedro Guilherme, está o carinhão muito forte, muita qualidade, som dos dedos, com excelência, treinando um bom caminho, com a minha parte, eu lhe falei, não sei, não, a gente tem muita qualidade, não vem ali atrás de momento. Bom, esse momento é, tem o cartão negativo, quando todos os dedos, só um trabalho muito forte, não buscando a operação, buscando a direção, tem um problema do risco, tudo isso aqui, mas é que a gente tem que sair dessa posição, desse treinamento, a gente vai esquentar isso, o josé não tem que sair, com a ABD, mas esse preço da segurança, e a gente tem que ver, tudo o que lhe mudou, o jogo dele é melhor, o jogo dele é melhor, ele é melhor! Viva, viva! Viva, viva! 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 Viva, Vim burá, vim burá, vim burá, vim burá A CIDADE NO BRASIL 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 mas depois ele se aproximou e viu realmente o que aconteceu e decretando assim, final de luta, vitória dominante do Pedro, do Júnior Luís uma vitória realmente contundente, a melhor palavra seria essa, contundente que ele foi inteligente, movimentando o pé, trocando de base, canhoto, muito bem treinado, muito no pior momento ele vai agora bem enjoelhado, chaquerda de encontro, muito bem aplicada, encaixe perfeito a gente percebeu o que aconteceu, um golpe baixo, verdade, a gente percebeu um golpe baixo a gente se aproximou e viu que realmente estava fora de combate, tinha sido um golpe limpo, forte e impreciso a realidade, a recuperada já é o Pedro Wilson, o Carlos Barreto, combatentes o vencedor é Júnior Luís 4ª vitória do Júnior Luís no caltaço no 1º round com isso, restam 2 lutas ainda na programação do XOTO Brasil 72